A VIVA Remix by Frank Lima Só fui me encontrar em ti Eu entendi que eu te devo tudo Mesmo assim tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma aliviada Eu entendi que não se colhe fruto De árvore que não é machucada E que pra eu crescer leva um tempo E que o prazer está na caminhada E eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nenhuma vez me questionou Mas não me deixou morrer E disse meu filho Não vai dar pra desistir Olhe o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho Já está chegando o tempo E segue nessa força Determine um final pra esse medo Eu entendi que eu te devo tudo Mesmo assim tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma aliviada Eu entendi que não se colhe fruto De árvore que não é machucada E que pra eu crescer leva um tempo E o prazer está na caminhada E eu aprendi tudo com o Senhor E eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nenhuma vez me questionou Mas não me deixou morrer Mas não me deixou morrer E disse meu filho Não vai dar pra desistir Olhe o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho E já está chegando o tempo E segue nessa força E determine um final pra esse medo E eu tô aqui E não te deixaria perecer Eu dou sustento e força a você Eu sou o que precisa vencer Você vai entender Que eu não te deixaria Nem por uma, nem por outra Ovelhinha Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria Não desista, agora eu tô com você Eu tô com você Eu não te deixaria Nem por uma, nem por outra Ovelhinha Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria Não desista, agora eu tô com você Levanto minha voz pra te louvar, Senhor Em cada dia tua graça é o meu valor Teu amor é a força que sustenta meu ser Em cada passo dado é em ti que vou viver Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus Quando a vida nos desafia As tempestades vêm Tua palavra é a mandora O refúgio que nos mantém Teu amor é a chama Que nunca se apaga Em teus braços encontramos A paz que nos abraça Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus Meu Senhor, meu Deus É inabalável Vamos avançar Em cada momento Tua presença é nosso lar Teu amor é a melodia Que nos faz cantar Em Cristo vivemos Pra te adorar Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus Meu Senhor, meu Deus Ela me lie certa a valer A valer Eu rit scale a valer Donde eu Meu Senhor ambos Que nos fazkmale Você am número Cantar Minha alegria e salva com Do Voito Eu Na E quando eu viver, minha alma irá cantar Louve ao Senhor todo o meu ser 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 O Bíblia, o Senhor, o Dúlmecer O Bíblia, o Senhor, o Dúlmecer Eu louvo nos vales, louvo nos montes Eu louvo no dia, eu louvo na noite Eu louvo se vejo que estou cercado Os meus inimigos serão derrotados Vamos, vamos, vamos! O Bíblia, o Senhor, o Dúlmecer 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 Como Maria que estava sem os pés e dissesse A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava sem os pés e dissesse A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Nunca será tirada Nunca será tirada O Bíblia, o Senhor, o Dúlmecer Eu encontrei o meu peixão 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 Como Maria que estava sem os pés e dissesse A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria que estava sem os pés e dissesse A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria que estava sem os pés e dissesse Como Maria que estava sem os pés e dissesse A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Voce de vitória É varão deorer Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória Varão de Guerra Isol poderoso é o Senhor Eu sou canela de fogo, é tete de Jeová Estou nadando pra gente, não consigo parar Eu sou canela de fogo, é tete de Jeová Estou nadando pra gente, não consigo parar Eu sou canela de fogo, é tete de Jeová Estou nadando pra gente, não consigo parar Onde ele está, o meu Deus está no céu Também no meu coração Onde ele está, o meu Deus está no céu Também no meu coração Pouco, o meu Deus está no céu Mas o meu Deus está no céu Já consigo parar Já consigo parar E não deixará subir Já consigo parar Já consigo parar E não deixará subir E eu a seguramente perguntar Onde aquilo começa Goodnight Eu acho, mas não bruíamos Look no céu Já consigo parar E não� Toda a dia Toda a dia Toda a dia Toda a dia Todo reúdi Toda a dia 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 Toda a Me dá minha bênção pra depois também O Deus, rodeado de glória Eis adorar, 24 horas nos será viscão Santo, santo, incansavelmente Santo, santo E eu, um homem tão falho Que te ricos lábios O que o Deus tão grande Assim, viu de importante Então me toca Com essas braças do lugar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas braças do lugar E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa A mim Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envie a mim Oh E como diz o Senhor Para o teu chamado Se me deixa o som Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh Só nem te pra tua glória Só nem te pra tua glória Tu não te pra tua glória Toda essa função É pra tua glória 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 Sous-me com essa glória Meu Deus Música Não, só, solta, solta, soltadinha Respira aqui, estou disponível Então usa-me Me fiz escolhido só pra te servir Meu Deus, reenvie a mim E como dizem-não Para o teu chamado, sim, me deixe o som Para o seu lado, pra o teu amor Somente pra tua glória Somente pra tua glória Me acostumei, permaneci Do teu olhar me consumir Eu sou tudo teu Me aproximei, permaneci Do teu olhar me consumir Eu sou tudo teu Todos os outros amores Eu ainda tenho sumir Eu ainda tenho lenha Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho sumir Eu ainda tenho fome Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode me queimar Pode me queimar Vamos lá. Ainda me lembro do milagre que eu pedi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Vou muito além do meu pensar São tantas coisas pra contar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso a minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Deus eu tenho tantas bênçãos Posso a minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Eu te quero mais descobrir Você está cheio de despair Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Eu não tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes, sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Eu procurei, em outro lugar Entre as pessoas, em tantas coisas Eu procurei, em outro lugar Entre as pessoas, em tantas coisas Mas descobri, teu rio em mim E transbordei, do teu amor Sinto fluir, teu rio de vida aqui Sinto fluir, teu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte Sinto fluir, teu rio de vida aqui Sinto fogo de si Coração, amor de Deus Não me deixa as noventa E a intenção não me contar Não posso contar Eu merecer Mesmo assim sinto Oh, oh, impressionante Infinito Sato amor de Deus Yeah 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 Oh, impressionante Infinito, sábado, amor de Deus Oh, me deixa às noventa e nove Só pra me encontrar O suco pra conhecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito, sábado, amor de Deus Oh, impressionante Infinito, sábado, amor de Deus Oh, impressionante As noventa e nove Só pra mim Todo o dinheiro procurará A ouvir teu nome Teu santo nome Oh, 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 oh Todos te confessará Morrado Seja o teu nome Eu santo nome Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Outro anjeiro notará Ao ouvir teu nome O fogo se confessará Provado seja o teu nome O fogo se confessará Em mim confessará E céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Outro anjeiro notará Ao ouvir teu nome Meu santo nome Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Em meu socorro Deus proverá 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 Quando azeite a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Pelo fardo me faz andar Sobre as águas Confiso em uma distância Eu não sei o que eu aceito Deus proverá Deus proverá Olha pra minha mão E eu sou o corpo sim Deus proverá 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 A CIDADE NO BRASIL Apesar das vidas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, é tudo, 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 que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, é tudo, tudo, que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, é tudo, tudo, que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, é tudo, que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto 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 eu te usar, para salvar E eu te deixei E eu te deixei Pai, pai, pai e vou Deus, meu, pai Meu, amor Meu, tudo Razão de tudo Deus, meu Meu, farol O farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus, a minha vida Sou a sua casa Deixa eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, pai Eu preciso do Senhor Da- zaj, o que eu preciso do Senhor Dois, meu, vi, meu Amor, meu, tudo, a razão de tudo Deus, meu, farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso de frente todo dia E eu devo a tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Que eu preciso Deus, a minha vida Fica no amigo Sou a sua casa Mora em mim Deus, eu te desejo O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Sou a sua casa Deus, eu te desejo Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Fica no amigo Sou a sua casa Mora em mim Deus, eu te desejo O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Sou a sua casa Deus, eu te desejo Eu preciso do Senhor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Lá, 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 lá Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar de vitória em meio a guerra Esse lugar é o Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor É o Senhor Esse lugar é o Senhor É o Senhor Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a fé é mortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os seus medos não te dominam Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus no céu me faz enxergar Deus no fado me faz andar A Viva Remix By Frankie Lima